A transformação digital está aí, não dá para negar. Mas já parou por pensar como as grandes empresas lidam com suas demandas tecnológicas? E você, como lidaria com esse tipo de desafio? Fica aí que hoje eu vou te explicar a diferença entre terceirização tradicional e alocação gerenciada de TI. Olá, eu sou o Marcelo Borba, Head de Operações aqui na Fremor, e está na hora de saber mais sobre esses dois conceitos de outsourcing. Imagine que sua empresa precisa desenvolver um novo software, mas você ainda não conta com suporte técnico para isso. A princípio, você tem duas opções. Contrata uma equipe interna exclusiva de TI ou terceiriza o desenvolvimento com uma empresa especializada. Ou seja, você pode assumir os gastos e o desafio de uma contratação direta, o famoso hunting, e ir à caça de um talento exclusivo para a sua equipe ou você pode terceirizar esse desafio para uma equipe especializada nesse tipo de projeto. Na terceirização tradicional, você contrata um fornecedor externo para realizar tarefas específicas, como desenvolvimento de software, suporte técnico ou administração de redes. Mas, ainda que você tenha acesso às habilidades especializadas de uma variedade de profissionais, isso pode resultar em menos controle sobre o processo e a qualidade do produto final. Por exemplo, você terceirizou o desenvolvimento do seu software, mas a equipe externa não entregou o produto conforme esperado, resultando em atrasos e custos adicionais para corrigir os problemas. Além disso, a comunicação entre a sua equipe interna e a equipe terceirizada pode ser desafiadora, afetando a eficiência e agilidade do trabalho. E é aqui que entra a locação gerenciada de TI. Neste modelo atual de Outsource, você filma uma parceria mais integrada com o provedor de serviço, que assume a gestão, o acompanhamento e a execução do serviço de TI. Basicamente, a grande diferença é que gestão da locação planeja todo o portfólio de um projeto antes de partir para as entregas. Isso proporciona maior controle sobre o processo, garantindo um alinhamento mais próximo com seus objetivos e padrões de excelência. Além disso, a comunicação e a colaboração são mais eficientes, pois existe a garantia de que as equipes alocadas estão alinhadas com os objetivos, os processos e a cultura da empresa contratante. Entendeu por que a locação gerenciada vem ganhando tanto espaço no mercado? De acordo com o relatório global da Deloitte, apenas em 2023, os maiores players do mundo somaram investimentos de 519 bilhões de dólares em Outsourcing de TI. Isso comprova uma tendência global pela busca de soluções mais eficientes e especializadas para demandas tecnológicas. E vai por mim. Se você tem uma empresa com desafios relacionados à transformação digital, essa é a tendência que não dá para ficar de fora. Mas não basta só saber a diferença entre esses dois conceitos. A escolha da parceria certa é o ponto-chave para garantir resultados positivos e evitar contratempos no processo de Outsourcing. Mas sorte sua que é exatamente isso que a Framework faz há 15 anos. Fechamos parcerias de sucesso e desenvolvemos projetos que impactam milhões de pessoas. Com a nossa abordagem de alocação gerenciada de profissionais avulsos ou time completo de TI, aqui na Framework, a gente se destaca no mercado, pois oferecemos soluções personalizadas e de alta qualidade para os nossos clientes. Quer saber mais? Acesse nossos cases no site, fique ligado nos próximos conteúdos, ou melhor ainda, entre em contato com um de nossos especialistas. Até mais!